Música Agora é a prova da forca viu? Resistência na forca Quem consegue ficar mais tempo Pendurado na barra Subindo em cima do caixote O carrasco preparou aí Olá pessoal Bom, já é segunda semana Saúde e superação que acabou Tem sido bem legal Estou gostando mais do que ir na academia Sinto mais meu corpo Em músculos diferentes, lugares diferentes Doendo, como antes não doia Isso é bom E agora esperar para ver para onde eu chego Ainda não sei o meu limite Música Oh delícia Agora a gente vai correr daqui do Bravos Até o Nuro da UF A ida é descida, a volta é subida Olha aí ó Ih, tá empolgado hein Bora nós Subida Muita subida Mas que maravilha Olha ele esperando o pessoal Toma subida viu Bora que a subida é mais emocionante Pegando 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 Tem os primeiros Tem a galera lá atrás ainda Vamos lá Sem parar Sem parar Concluído Para o quarto chegar É água agora Água Senta Água E agora É Agora É E Poi Obrigado.